No final da tarde desta quinta-feira, a Polícia Militar realizou uma ação para recolher caixas de som na Praia do Morro. Acompanhe. Em poucos minutos, os policiais militares apreenderam várias caixas de som usadas por banhistas na Praia do Morro. De acordo com a PM, a ação foi realizada depois que os militares visualizaram algumas pessoas com o volume dos aparelhos de som muito alto, perturbando o sossego dos outros banhistas. Todos os equipamentos apreendidos na ação foram encaminhados para o DPJ de Guarapari.